Como era triste a minha vida Levado pelo vento Uma folha caída Debruçado na janela Olhar perdido no horizonte Minha vida entardecia Como o sol que se escondia Atrás do monte A noite fria E sentindo solidão Com lágrimas nos olhos Fiz a Deus uma oração Palavra simples Minha dor Do fundo do meu coração Nem podia imaginar Que eu iria te encontrar Na minha dor Desde então em minha vida Nenhum dia se passou Que eu deixasse de pensar Como é grande o meu Senhor Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Lavado no sangue Da cruz do Calvário Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Lavado no sangue Do meu Salvador Da cruz do Calvário Desde então em minha vida Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Lavado no sangue Do meu Salvador Do meu amor Do meu amor Legenda Adriana Zanotto